Música Dona da segunda maior arrecadação entre os municípios do Amazonas, Coari, distante 360 quilômetros de Manaus, há tempos passa por momentos de turbulência política. Nós já estamos com mais de dois anos sofrendo com essa indefinição, por conta de toda essa indefinição, o município vive o caos que está vivendo. Hoje não se sabe a todo momento as pessoas que encabeçam o poder executivo, quando você fala de poder executivo, uma hora é um, uma hora é outra, e assim o nosso município fica esse caos. O primeiro episódio foi em julho de 2013, a investigação da CPI da pedofilia que culminou com a prisão do então prefeito Adail Pinheiro, acusado de comandar uma rede de exploração sexual infanto-juvenil. Em janeiro deste ano, parte da população se revoltou com o atraso no pagamento dos servidores municipais. Houve quebra-quebra pela cidade com depredação de patrimônios públicos e particulares. Um mês depois, o prefeito em exercício, Iguson Monteiro, vice de Adail, renunciou ao cargo. Na semana passada, uma eleição com apenas oito dos 15 vereadores do município, elegeu Irã Nilson Medeiros como novo presidente da Câmara e prefeito interino. Já na última segunda-feira, o TRE do Amazonas oficiou à oitava zona eleitoral de Quari que Adail e Iguson foram caçados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a decisão, o segundo colocado nas eleições municipais de 2012, Raimundo Magalhães, assumiria a prefeitura. Mas no início da noite de ontem, o juiz Délcio Santos, membro do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, emitiu uma liminar que suspende a diplomação de Magalhães. Na decisão, o magistrado alegou que tramita no TRE um processo que pede a cassação do registro de candidatura de Arnaldo Mitoso, terceiro colocado nas eleições municipais de 2012. De acordo com a lei eleitoral, quando ocorre a anulação de 50% ou mais dos votos de um pleito, uma nova eleição precisa ser realizada. Com a cassação de Adail Pinheiro, 43% dos votos válidos da eleição municipal de 2012 em Quari já foram anulados. E se o terceiro colocado dessas mesmas eleições tivesse os votos invalidados, este total de anulação de votos chega a 71%. De acordo com a advogada de Magalhães, para ter validade, a liminar ainda precisa ser referendada pelo pleno do TRE, o que deve ocorrer no dia 6 de abril. A diplomação estava marcada para hoje às 13 horas, e eu acredito que com base nessa decisão, a juíza, a doutora Dinah, ela deve aguardar então o posicionamento do TRE. Então acredito que no dia 6 vai haver uma definição, se a diplomação e posse vai ficar realmente suspensa, ou se vai dar prosseguimento à decisão do TSE. De acordo com este grupo de oito vereadores de Quari, assim que Magalhães for diplomado, ele deve ser empoçado prefeito, em sessão a ser realizada na Câmara Municipal. Ontem mesmo a gente já foi a Quari, os oito vereadores unidos, se houvesse a diplomação, nós já teríamos ontem mesmo, ainda que não tivesse a presença de todos, mas nós oito estaríamos lá para imporçar, uma vez que decisão judicial não se discute, se cumpre. Música Música